Eu amo o vento que sopra em mim A brisa fresca indicando assim Que esta perto o Natal é tempo de celebrar Um tempo especial Verei amigos que todo ano não pude ver E muita falta sentir E os presentes que eu levarei com o amor do meu coração Junto deles estarei Como eu amo o Natal Estou feliz que este tempo chegou já Verão é a minha estação favorita Vou aproveitar Como eu amo o Natal E o ano novo chegará Cercado de sonhos e coisas bonitas Que vou conquistar Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como descrever? Como explicar? Um amor que vai de leste a oeste E nunca mais vai terminar A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal